O movimento é na movimentação. Imagina se vocês estão fazendo spa, tem que se movimentar. Vai. Se movimenta, não pode colocar os dois pés, as minutas. Vai para frente e para trás. Isso. Feita. De novo. Vamos lá. Direto para o joelho. Direto para o joelho. Isso. 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 Doelho para o joelho. Doelho para o joelho pulminar. Doelho para o joelho doberto final. O joelho. Direto cruza. E joelho. Doque! Isso. Dou. Doe e sol. Doce. Doce. Doque. Doque. Ok, bora, isso, eu bloqueio, depois você suba, ok, e desculpa, isso, cala, eu bloqueio, depois você suba, ok, suba, isso, aqui eu vou do lado, vai, suba, bloqueio, pull off, isso, isso, bora, suba, 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 suba E aí vamo E aí, para cá, aqui é, 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 mão no rosto, e isso, postura do jogador, cadê a sua postura, cadê a sua postura, e isso, atirei, bate com força, e chuta embaixo, e aí, bate, 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 Chuta, mantém a distância e chuta. Calma, mantém a distância e chuta nessa perna. Isso, direto. Cadê sua base de luta? Base de luta e chuta. Mantém a distância e chuta, tá muito perto do menino. Isso, base de luta, base de luta. Isso, a gente traz. Isso, base de luta. Passou o saco aí mesmo. É assim que se bate, tá noa. Isso, mais de luta. Calma, tira. Vem essa asa aberta. Vai, 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 vai. Direto. Não dá essa mancha. O ar que você tá até assim, ó. É assim, é assim que se bate. Você sabe que vai tentar bater errado por quê? Direto, vai, direto. Isso, truja. Cadê a base de luta? Base de luta. Joelho agora. Isso, minha raiva. Direto. Não dá pra você bater assim. Direto é corno. Olha pra mim. Não dá pra você bater lá. Aqui, direto. Isso, bateu direto. Jep. Isso, calma. Sem pressa. Não tem a base de luta. Abaça de luta. Direto. Base de luta. Jep. Jep direto. Jep direto. Jep direto. Jep direto. Fave de luta. Juul. E relaxa agora. . . . . . . Coloquei, solta. Movimento é um foco. Coloquei, solta. Dá uma ajoelhada lá em cima. Bora, lá em cima, bora. Lá em cima, lá em cima. Lá em cima, bloquei. Não precisa juntar, é bloquear. Você viu que eu queria fazer isso? Não existe. Bloqueia aqui, segura aqui. Você vai fazer o step. Coloca de pé. Isso, calma. Bloqueia lá em cima. Aí você bloqueia lá em cima. Isso. Entendeu? Lá em cima. Bloqueia aqui. Pode bloquear e chutar não. Chutar no movimento é. Entendeu? Agora. Isso. Isso. Isso aí. Ó. Isso. E... Tem a base nuca, tem a base nuca. Isso. Mocinho, vai. Ó. 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 Isso. Tem a base nuca. Isso. Ó. Ó. Vai. Isso. Ó. Ó. Isso. Direto. Müge. Jovem pro alto. Ó. Direto. Isso. Tudo direto. Fique muito direto. Isso, direto e joelho. Isso, direto e joelho, mergue. Chegueto. Isso. Só do seu lado. Quando você bate, você bate para trás Cabelo para cima Vai, direto Tudo direto Vai Isso Isso Ó Aqui é direto Aqui é direto Aí Direto 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 por aqui Ó Direto por aqui Deixa eu ir Direto por aqui Dó Isso Direto por meu lado Direto Isso Direto por meu lado Ó Isso Isso Direto Muita direto Bate para a força Bate para a força Bate para a força Isso Ó Direto 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 o que? tem que ser rápido direto isso, bora isso, vem bora é sempre direto tudo sempre, vai vai cadê? bora, vai, já foi esqueceu esqueceu, pega na ponta se esqueceu, pega na ponta vai, vai direto isso, bora, direto esqueci, bora, isso, o braço jam jam com o meu camelo jam com o meu camelo, calma, presta atenção calma, isso, calma vai, jam com o meu camelo vem, vai assim, joelho copiou isso, um direto dois três direto isso vai pra lá, já vai pra lá bora, cadê? vai, vai no movimento, patinha tem um pé bem pro fora um pé bem pro fora bora cruza 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 direto ó cruza direto calma, chama aqui ó cruza direto isso, vai ok, cadê? bloquear bloquear vem, baixinho vai, aqui ó aqui ó vai, aqui ó vai, aqui ó vai, aqui ó vai, mais pra lá vai, mais pra lá vai, mais pra lá chora sem pressa, mulher é ae, ele vai, mais pra lá vem, mais pra lá vem, mais pra lá vem, vem opa direto isso forte isso o dia isso joelho, pra trás silenci É assim que você pode fazer? Calma. Vai direitinho. Vai direto. Vem, Dede. Aqui, ó. Direto. Yasmin. Isso. Onde é? Yasmin. Direto. Direto. Tia. Onde? A gente ficou. Dois. Tá, tá bom. Deixa eu voltar. Dois. Dois. Vai direto. Vai direto. Vai direto. Vai direto. Descuteio. Descuteio. Isso. Direto. Isso. Basta ele na mão. Outro refido. Gancha. Não vai lá. Gancha. Isso. Vai abate. Gancha do outro lado. Isso. Gancha. Direto. Isso. Gancha direto. Gancha. Gancha direto. Vale com força ou empata. Tem mais força não? Depois que o ponho com as suas forças, deixa lá. Vai se compõe, vai se compõe. Vai se compõe. A outra, para a outra. Vai se estando. Isso. É assim. A outra. A outra. Direto. Isso. A sua mão é forte. Basta de luta. Chuta. Dois. É muito perto. Um. Dois. Mais de luta. Mais de luta. Abre a mão. Isso. Mais de luta. Direto. Chuta. Isso. Chuta. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. 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 Boa, boa.